Música Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, mano, finalmente aí, consegui pegar todas as decorações, né galera? Lá do evento que está tendo na feira, então ele disponibilizou ali várias decorações, beleza? Tem um bug maroto aí para você poder conseguir essas peças também, essas decorações facilmente, tá? Então já deixe seu likezão aí de início de vídeo para fortalecer antes que você esqueça, né galera? Eu estava dando uma geral aqui na minha base, coloquei as decorações ali, mudei tudo de lugar, tá mano? Beleza, ficou bem legal aqui, vou mostrar para vocês aqui, do mapa superior, tá? Colocar aqui o quarto, eu mudei, tá galera? Coloquei algumas coisas para cá, tá vendo? Coloquei mais espaço, beleza? Coloquei o urso para cá, ele estava ali montuado, né galera? Coloquei algumas plantas aqui, certo? Algumas coisinhas de decorações que eu estava ali na frente, eu coloquei aqui para trás, né galera? Olha lá o armário de remédios, o Crump, também Crump, sei lá como é o nome desse trem aqui, né galera? Olha lá o armário aqui também, né? O porta-tralhas, deixei tudo aqui, olha essas coisinhas que eu deixei aqui, né galera? Pelo menos ela faz umas luzinhas ali, então né? Beleza? Olha aí todas as decorações e está aqui nas mensagens agora, que a gente vai remover. Deixa só eu prestar atenção aqui, se desceu caveira. Não, não desceu não, eu entrei na base, é que eu nem me toquei se tinha descido caveira. Ó, já não gostei muito disso daqui, tá galera? Depois eu vou reposicionar isso daqui, ó. Vamos já reposicionar isso agora, para falar a verdade? Porque eu não vou conseguir passar, né velho? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui para cá, ó. Certo? Aí, isso aqui a gente consegue por aqui. Essa, vai parecer assim mesmo, tá galera? Assim? Aí a gente consegue ter acesso, né? Senão ali eu não ia conseguir passar. Deixa eu dar uma analisada aqui agora. Aí garoto, né mano? Beleza? Eu queria que ficar, eu ficaria até melhor se ele fosse aqui, ó. Mas não tem problema não. Então, nossa mano, eu fiz o bug aí galera. Vou explicar mais um pouquinho aí sobre o bug, tá? Abri vários arquivos de projetos raros aí, tá mano? Para poder estar pegando aí. Eu pensei que eu nem havia, hein galera? Então, se você entrar nos grupos aí e for fazer esse bug para mudar a caixa de aniversário, não se preocupe, tá? Pois, cara, eu vou falar para você mano. O barato, até fazendo... Imagina se fosse grátis, você ia gastar muito bilhete, tá? Você ia gastar muito bilhete, galera. Beleza? Então tá aqui, detenha zumbis, né? O negócio aqui, tá? É hora de surfar as decorações que a gente não tinha. Pelo menos eu não tinha, né galera? E as outras aqui é normal aí do primeiro pacote que eu comprei, tá? Então para mim só estava faltando essas decorações e que tinha ali nesta caixa, tá galera? Eu vou colocar elas aqui, ó. E depois a gente acha um local para elas, tá? Esta cadeira também estava faltando para mim, né galera? Acho que pode até ficar aqui mesmo, tá? Beleza? Posso até ficar aqui mesmo, ó. Certo? Este item aqui do rock'n'roll, né mano? Monstro, galera. Ele fica se mexendo aí na nossa base agora, tá? Vou deixar ele aqui. Este aqui também é monstruoso, hein velho? Ó, vamos deixar ele aqui, galera. Caraca, doideira, hein mano? A prancha de surf, tá galera? Vamos colocar a prancha de surf aqui, tá? E esta daqui de detenha os zumbis, galera. Olha aí. Beleza? Vamos ver como é que ela fica aqui. Aqui ela fica assim, né galera? Cadê a placa de stop? Aê garoto! Beleza galera! Sucesso, hein mano? Agora vamos ver elas de perto, como é que elas são. Ó, não tem interação infelizmente, né? Beleza? Caraca, doideira! Olha isso aqui galera! Ficou monstro e não tem interação, né? Essas aqui são decorações antigas do jogo, né? Essa daqui eu acho que é a de agora, né? Essa que eles trouxeram agora aqui, essa placa. Dá pra pegar mais de uma dela. Não sei se eu gasto bilhete pra pegar mais de uma dessa decoração. Vamos ver aqui quantas dela dá pra colocar na base. Eu vi que dá pra colocar duas, tá? Então a gente consegue três, tá? Três desta daqui, lá nesta caixa do... Do... De adversário, tá galera? Beleza? Eu vou mostrar já pra vocês aí como que a gente consegue aí, ó. Certo? Então tá aí. Esses outros itens aqui, eu acho que é apenas um, né galera? Ó, quando a gente clica aqui, mostra, tá? Máximo um. Aqui também, deixa eu ver. Máximo um, tá? Não tem mais um desses aqui, tá? São itens únicos aí, tá? De temporada, tá galera? Muito bom. Então pra você saber quanto dá pra fazer, tá? Só você clicar assim que vai aparecer o máximo de itens aí, tá? Esse aqui no caso, o máximo é três, tá galera? Beleza? Vamos lá então no mapa de aniversário, cara. Que esse aqui ficou bem legal, mano! É um monstruoso, curti pra caramba. Deixa eu aproveitar que eu tô indo lá, vou levar os bilhetes. Que eu vou gravar um vídeo aqui também mostrando os bilhetes pra vocês, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu deixei eles aqui, ó. E vamos mostrar aqui, ó. Tem coisa, né? O gasteu, acho que eu tava com 19 bilhetes, alguma coisa assim, tá? Pra pegar todos ali, tá? Então visto a base de cima aí com todas as decorações. Deixa eu chegar um pouco mais próximo. Beleza? Certo? Eita, caramba! Agora eu vou gravar um vídeo atualizado aqui mostrando o layout desta base aqui, mano. Lembrar que essa é a minha conta principal, né, galera? Joga cinco anos nesta conta aqui, beleza? Ó, cadê aqui? Cadê? Cadê? É uma coisa que eu tinha que mostrar pra vocês também, que esse aqui é bem legal, né, galera? Ó, é... Fazendo um chá de frutinha aqui, mano, pra completar o evento ali, ó. Mano, o bar, eu mudei de lugar. Eu vou ter que me acostumar com isso aqui, eu mudei de lugar. Eu acho que eu vou voltar o bar ali pra onde ele tava, tá, galera? É, mano. Não sei pra que eu fiz isso. Deixa eu até fazer isso aqui agora. Vou colocar pra cá. O bar ficou melhor aqui, né, galera? É porque tem um banquinho ali, cara. Tá, assim não dá pra ver direito. Ficou o banquinho, vai ficar em cima do drone aqui, né, galera? Sei lá, eu não gostei desse drone aqui, mas eu não achei outro local pra ele, tá, galera? Aqui tá a porta. É só colocar na frente da porta. Posso colocar atrás aqui onde tá o baú. O depósito ficou bacana onde ele tá aqui, tá, galera? E onde eu coloco esse negócio do drone? Tinha que ficar próximo da bancada, né? A não ser se eu colocar eles aqui pra dentro e colocar armário de remédio aqui pra fora. Aí faz mais sentido, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra recolher? Não dá pra recolher com o item dentro. Deixa eu dar uma analisada aqui, galera. Vamos colocar ele aqui, ó. Tá? E o crump, crump, sei lá. Deixa ele aqui, certo? Aí essa bancada eu coloco ela aqui, beleza? E essa outra bancada eu coloco aqui, certo? Acho que faz mais sentido assim, né, galera? Aí este armário aqui de remédios, eu coloco ele pra cá, beleza? Não, 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 não. O armário de remédios eu ponho aqui, tá? E este aqui, o crump, eu ponho ele aqui, sentadinho de boa aqui do lado do bar. Ah, galera. Agora sim, esse bicho bonito demais, hein, né? Armário de remédios. Ficou melhor, né? Comentei, galera, se ficou melhor assim. Acredito que tenha ficado melhor assim, ó. Ó, a Sinforinho Fula também tá aqui, né, galera? Tocar as músicas ali. É, ficou bem legal. Ficou bem legal. Ó, vamos fazer um tour aqui, galera, mostrar pra vocês, ó. Ó, então ficou aqui. Depósito do drone, tá? Aqui também mais uns itens aí, né, galera? Deixa eu colocar a breta descorrida. E aí, certo? É que tá de noite também, cara, né? Decorações. Eu tenho uma sorte, mano. Eu parei pra analisar já isso, já, tá, galera? Toda vez que eu vou gravar vídeos assim, que eu quero mostrar decorações, itens assim, tá de noite, cara? Não dá pra eu tirar um print legal, cara? Ai, que raiva, tá? Eu vou ter que entrar depois aí, né, de ter gravado pra tirar um print desse local aqui, tá? Ah, ele bem legal, né? Beleza? Pronto, só tá bom já. Levanta-se aí. Ah, o urso aqui também. Cadê o... Pô, aqui esse negócio velho feito tava no meu quarto. Eu tirei esse negócio de lá, mano, ocupando espaço do caramba. Deixei ali, tá? Ó. Beleza? Então agora a base, ela está desta forma, né, galera? Porta-tralhas. Ah, já até mostrei já o layout todo da base aí, né? Que não precisa fazer mais. Né, galera? Olha, agora ficou numa liberdade aqui bacana pra poder tá se mexendo aqui neste local, né? Bem bacana mesmo, certo? Vamos lá então no novo evento, que eu vou mostrar pra vocês ali a caixa ali onde pega. Acho que todo mundo já sabe, né? Explicar um pouquinho sobre bug aí. Certo? Chegando aqui na feirinha, galera, é nesta caixa aqui, ó, que a gente vai conseguir esses prêmios. Eu acho que vem mais coisas aqui também, tá? Porque eu já tinha bastante, né, ó. Ó, esse aqui eu já tinha, esse eu já tinha, esse eu já tinha. Vem muito mais coisas aqui nesta caixa, tá, galera? Então é nessa daqui do pacote de aniversário, tá? Tem um bug aqui pra escolher todos os itens, tá? Então eu tive que gastar dois bilhetes aí, porque você tem que pegar todas as premiações, né, galera? Então eu peguei todas as premiações, beleza? E veio bateria e o negócio, eu tive que pegar elas pra mudar. E essa placa aqui, galera, é... Se você quiser pegar mais de uma delas, você vai ter que pegar essas premiações tudo. Então eu acho que não vai valer a pena pegar mais de uma placa, não. Tanto que eu nem tenho tickets suficientes aí pra isso, né? Eu tenho 12 ali, eu vou guardar eles. Vai que volta essa caixa, infelizmente não vai voltar. Até que susto, ô urso. Beleza? Este bug aqui, galera, ele tá secreto. Aproveita. Eu vou tentar postar esse vídeo aqui o quanto antes, tá? Beleza? Porque este evento aqui, ele tá durando, galera, 5 dias do momento que eu tô gravando agora, tá? Você vai ter acesso ao link. Eu deixei ele de forma privada, tá aqui no canal. Só que ele tá de uma forma privada. Você só consegue assistir pelo link, tá? Pra você ter acesso a ele, você vai acessar aí na descrição da live. dentro do vídeo. Vai ter o grupo do WhatsApp, vai estar escrito pré-acesso esse grupo. O grupo é gratuito, tá, galera? Só entrar lá, você pode me chamar no PV. Paulo, manda aí. Não precisa nem falar nada, manda o vídeo aí do Bulguer. Eu já mando o vídeo pra você, entendeu? Ou você pode estar entrando nos grupos também, interagindo com a galera, né? Tem o grupo do Telegram, tá aí também. São três grupos, tá, galera? Tem o do Telegram que não dá pra conversar nem nada. Então tá tudo lá bonitinho, lá a lista. Tá tudo fixado também, bonitinho. Não tem segredo, fácil de encontrar. Facebook fácil, pra... Antes era difícil eu gravar os vídeos. Nossa, Facebook tá bagunçado. Vixe, fácil, tá, galera? Tudo atualizado lá, os bugs certinhos pra vocês, tá? Tá um comentário fixado lá, né? E Discord, você vai encontrar lá na guia, tá? Vai estar lá bate-papo. Tem a guia avisos. Clica ali na guia de avisos. Tudo certo. É só mandar mensagem lá do bate-papo lá, que a galera vai falar onde vai estar. Que lá na guia avisos lá, ou marca, né? Eu acredito que são essas aí as redes sociais aí, pra gente poder estar falando sobre este assunto. Tá, galera? Considere deixar o seu likezão neste vídeo aqui, tá, mano? Pois é muito importante o seu comentário também pro YouTube divulgar aí, a gente crescer o canal cada vez mais, né, mano? E poder estar trazendo novos conteúdos aí, em caráter aí de urgência, caçando os bugs. Eu fico o dia todo aqui, tá, galera? Caçando os itens, procurando dicas, procurando tema pra vídeo. E eu acabei de gravar aqui 40 e tem 47 vídeos para gravar, galera. Sério, eu só não vou falar o tema dos vídeos aqui, pois, querendo ou não, eu tô vendo ali que estão pegando alguns títulos aí, beleza? Então, brigadão pela sua presença aqui no canal, se achou até aqui, isso é muito importante mesmo. Valeu, obrigado, grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho